Música A Baixada Fulmense é um local discriminado de tudo, que sempre foi discriminado de tudo. E você vê, assim, eu, a Renata, eu acredito que ela também tenha emocionado, de ver essa juventude, essa garotada que está começando a viver agora, preocupada em mudar essa situação, sabe? Preocupada com seus amigos, com os conhecidos, com os vizinhos, com os meninos que estão aí, assim, soltos, largados, que não sabem o que fazer, não sabem que direção tomar, sabe? Isso é muito bacana, isso é lindo, sabe? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e dizer para vocês que vocês não parem com isso nunca, não se desviem desse caminho, sabe? Continuem, porque, assim, tanto nós que perdemos, eu que perdi o meu filho, e a Renata que perdeu o filho também, porque ela sobrinha e filho, a Renata, gente, que não sabe, ela é... A gente, você apresenta. Sou Renata, tia do Douglas, né? Ele era um dos meninos da chacina. Isso, Felabrudo? É. Foi jogar bola e do nada quis ir para a Cachoeira no dia errado, na hora errada. Então isso aqui realmente é bem legal ver vocês, assim. E eles não tinham vício de nada, não faziam nada errado, apenas queriam se divertir. Infelizmente, aconteceu tudo, assim, dia 8 de setembro. Agora, dia 8, agora vai fazer seis meses. E eu fiquei feliz em saber de ter o grupo, e que todo mundo não era igual a gente pensava. Porque no começo, realmente, na televisão, eu falo mesmo, chatuba, ninguém de lá merece, todo mundo é bandido, todo mundo... É o que a gente sentimos no começo, assim. Mas depois, fui com o Adriano com o Caos, entendendo que realmente moram familiares, moradores, trabalhadores. E as pessoas do mal também, infelizmente. Como no Cabral também tem, todo lugar tem. A gente já veio fazendo a... A começo desse papo que a Luciene iniciou, a função da gente aqui... Deixa eu fazer já a conversa, eu acho que a Luciene, pode? Eu queria depois voltar a Luciene. Porque, assim, a gente se conheceu... A gente se conheceu lá no IFRJ, no encontro que a gente fez... No encontro que a gente fez, junto com os alunos da produção cultural aqui, de mapeamento da música da Baixada Fluminense. Nós nos conhecemos lá, e falamos... Pô, quer dar uma chapada? Proberto Médio. Proberto Médio, esse figura aqui. Parceiro tivo de militância. E a gente, pô, tem que ir lá. Só que o seguinte, não basta vir aqui. Aí a gente está fazendo esse... É um bate-papo, a gente chama de bate-papo, porque... Hoje a gente está lá, ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Então, quando a gente faz um movimento desse, a gente tem parceiros como da imprensa, aqui hoje, o Jornal Dia, que vem aqui não para buscar a tragédia, mas assim, para dizer, olha, legal, temos problemas, mas também tem muita coisa boa. É uma forma também de fazer o enfrentamento, essa fala toda de que aqui não presta. A gente, quase todo mundo que entrou aqui, quando a gente entrou, todo mundo entrou com receio. Ainda entrou com receio. Entendeu? E assim, como é que a gente desmonta, a gente desfaz isso daí? Então, o que você está fazendo aqui é a melhor forma de enfrentamento. Então, esse papo da gente aqui é a gente se conhecer, né? Meu nome é Adriano, só com gosto, desculpa, eu não me apresentei. E a função da gente é trocar. A gente vai bater um papo aqui e o seguinte. Primeiro ponto, tem a música que vocês produziram. Então, a gente vai divulgar essa música. É fundamental. É a música que mostra o... É o contrário do... A gente já se dispôs aqui a trazer uma equipe aqui, uns colegas nossos. E vão produzir alguns clipes também, com base na música de vocês. Pegar equipamento, filmar, que é o equipamento do nosso ponto de cultura. E fazer uns clipes com a galera, botar na rede social lá para estar divulgando. Mais à frente, isso já começou pouco antes do nosso papo aqui. Tem a possibilidade de a gente estar fazendo um evento, por exemplo. Se há problema... Quem falou do evento com você? Cara, se há problema, a gente se dispõe a ir lá nas polícias e falar Meu irmão, aquele pessoal ali é gente nossa. Então, peraí, vamos olhar de outro jeito. Senão vocês estão evitando dar trabalho para eles mais tarde. Então, a gente se dispõe lá no comandante do batalhão, lá no delegado. A gente tem uma relação boa. E diz assim, não, esse pessoal não. Vamos contribuir com eles. Entendeu? A gente hoje, a função da com causa é fazer essa mediação. Então, a gente veio na chatuba hoje aqui, seis meses depois de vir aqui. Gente, eu entrei aqui de colete. Entendeu? Eu vi de colete para estar. Vi com um colega de imprensa. O cara falou, bota o colete aí e entra porque o nosso está esquisito. Né? Porque estava tendo denúncia de violação dos policiais logo depois do episódio. E, assim, talvez todo mundo trabalha no carro e eu tenho mais receio. Porque eu me remeti logo a esses meses atrás. Eu sou gente. Eu tenho também meus medos. Entendeu? Então, assim, eu estou, assim, pô, super empolgado com o trabalho de vocês. Eu acho que é heróico o que vocês estão fazendo. E se orgulhem muito do que vocês estão fazendo. Se orgulhem muito mesmo. Porque fazer isso em uma condição tranquila é mole. Dentro da condição que vocês estão fazendo aqui, entendeu? É heróico. Então, assim, a música que vocês estão produzindo, cara, vale mais que, sei lá, 50 tanques entrando na comunidade. Entendeu? Então, é isso que a gente acredita. Aí, a gente trazer aqui a Luciene, que é uma parceira nossa desde o episódio das chacinas. Todo ano, dia 31 agora. A gente vai fazer outra caminhada em memória aos jovens das chacinas. Trazer a Renata, faz oito anos. Faz oito anos. Oito anos, é. Faz oito anos. Ficou 29 pessoas. A maior parte jovens, entendeu? A maior parte jovens. De criança, boa. Foi? E a Renata, a Renata, a gente conheceu, a gente conheceu depois do episódio, né? E aí tem um lado nosso, da cocausa, que é o apoio verídico, né? A nossa advogada está apoiando e tal. Esse é um lado. Agora, o outro lado, que é a acolhida de fazer essas relações aqui, né? Porque, assim, eu tinha muito medo como é que era, como seria a reação da Renata. Entendeu? Eu teria, tinha muito medo como é que a Renata ia ficar. Porque, na verdade, ela insistiu em vir, né? Quando ela soube que a gente, ah, está indo lá. Então, assim, nem convidei. Ela veio de tujona. Não, porque eu não convidei. Então, com a mesma situação, porque, às vezes, eu não convido a Luciene e outros. Trazer por dentro de uma situação dessa pode ser muito ruim. Para aquele que perdeu, perdeu um familiar, perdeu um filho, entendeu? Então, assim, a Renata se expôs a vir. Eu estava muito receio, estou mais tranquilo que isso esteja sendo bom para você. Eu também estou bastante nervoso aqui. E eu quero agradecer muito, tá? A galera daqui por ter esse espaço. E aqui hoje o primeiro papo de uma série de outros papos. Então, é, 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 é. Aqui a gente está só se conhecendo, entendeu? Aqui não tem, é maior, menor. O que tem é, vocês fazem música, vocês fazem enfrentamento. A gente tem relações país afora. A gente tem jornal, tem site, tem umas coisas. Então, a ideia da gente é trocar, entendeu? Vamos fazer um evento? Vamos pensar que já, de repente, daqui a uns dois meses estamos fazendo um evento, entendeu? Então, a ideia é essa, é simples assim, entendeu? Então, a... Eu quero agradecer mais. Luceno, eu quero que você só completasse com o cuidado, falando da caminhada do JT1. Nossa arma é o microfone, a nossa voz é um tiro. Nós somos MCs, não somos bandidos. Nossa arma é o microfone, a nossa voz é um tiro. Nós somos MCs, não somos bandidos.